Fala, galera! Bem-vindo ao canal com mais um vídeo. Estamos aqui de volta com vocês com mais um... Just Cause 4... Nossa, cara, eu tô tentando chegar lá embaixo. Sentrão, temos um intruso da área. Incendente. Intruso na área. Unidades a atacar. Helicópteros chegando para a missão. O negócio é... Difícil, né? Bem, não tem como liberar isso aqui. Beleza. Ah, ainda não, né? Tem que ver o que precisa para liberar. Bem... E aí... E aí... E aí... Nós temos que vir... E aqui... E aí... Vamos lá, vamos teleportar? Em algum momento a gente vai atacar aquela... Aquela base, não sei... Vai lá dar uma surra neles, irmão! Omnicia O plano da Mira de usar a tecnologia do Oscar contra ele é formidável. Destruir a rede de fora pra dentro? Isso é genial. Você foi uma forte influência pra ela. Eu nunca pedi desculpas pra você. Por continuar trabalhando no projeto Iaba depois que o seu pai partiu. Me ajudar a derrubar a Zona 1 já foi o suficiente. Queria que o Miguel pudesse ver tudo o que você conquistou. Você se tornou um homem forte, Rico Rodrigues. E tá mudando Solis pra melhor. Eu tô mudando Solis. E veremos se é pra melhor. Tenho certeza disso. Mas primeiro... A Zona 1. Zona 1 lança. Tá animado, Lança? Pra terminar o que eu comecei anos atrás? Sim. Pra mergulhar no nosso lugar. Uma tempestade de areia? Nem tanto. Nem tanto. Não se esquece dos soldados treinados que querem te impedir. Vou deixar eles com você. Tô vendo a mão negra agindo logo adiante de onde vocês estão. Entendido. Só mantenha o trem em movimento, Lança. Eu cuido da mão negra. O canhão é todo seu, meu jovem. Tem medo na área. Cuidado com a direita. Eko, na estrada. Um tanque. Eko. Eko, nos trilhos. Na nossa frente. Merda. Outra barrigada, Riko. Continua. Eu limpo o caminho. Riko, na nossa frente. O trem é altamente blindado. Eu confio no meu projeto. Mas as explosões, os tiros... São tensos. Tá se saindo bem. Riko, na nossa frente. Eu dou um jeito nisso. Estamos prestes a passar por uma onda da tempestade de areia. Tô pronto. O motor tá levando uma surra. Eu nunca entrei numa dessas sem todos esses anos de trabalho na Zona 1. O que você acha? Tá. Difícil de enxergar. Não temos contato. Unidades, fiquem alerta. A passagem pela tempestade de areia exigiu muito dos motores. Tá indo pra continuar? Sim, eu acho que sim. Temos que ter cuidado. Riko, nos trilhos! Entendido. Entendido. Voltamos aí. Entrando na tempestade de areia. Entendido. Intruso na área. Unidades, atacar. Entrando na tempestade de areia. Um segundo! Um segundo! A CIDADE NO BRASIL 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 Merda! Mais rápido, lança! Manda bala, Rico! Bombardeiros! À esquerda do trem, Rico! Aí vem eles! Manda bala, Rico! Manda bala, Rico! A gente já sabia que ia passar por uma tempestade de areia, né? Bom, tem areia peça. Inimigo na área de operações. Quase lá! Reiniciando! Pronto! Podemos ir! O inimigo contra a comparação. Mais abertos para contra-ataques. Vocês estão chegando na zona 1! Vamos, trem! Você consegue! Chegamos, Sansa. Velocidade máxima! Ah, vamos dar uma olhada. Outra onda chegando! Se prepara, Rico! Precisamos ventilar a blindagem para que um ataque direto cause danos, Rico. Lá vamos nós! Tenta chegar até o painel que eu marquei. Uh, isso foi bom. Inimigo aqui! Mira! Quase lá. Pronto. Achei as unidades de resfriamento. Iluminei as rotas de acesso. Segue as luzes no chão. Destrói as unidades de resfriamento que impedem o superaquecimento do núcleo. Assim que elas forem destruídas, vamos usar a falha que eu coloquei no sistema para ventilar o núcleo. Só me diz pra onde atirar. Tá, pra onde que eu tenho que ir? Você tá tudo escrito… T ЦBibora! Masouda! Fala! Tem queex spillar o próximo o полностью. Tratoroso. Hãng. Fala! Não dá para essa vela, admitado, essa tempestade. Não, galera, acorobacei aérea. Não. Aplausos Vá! 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 Aqui está o sistema de resfriamento. Destrói completamente. É o que eu faço de melhor. Vá! 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 Um já foi. São bem resistentes, Lanza. Graças. Foi eu que projetei. Você ainda precisa destruir os outros dois. Armado e encarregado. Ele ainda não é mãe. Ele ainda não tem que me imponizar. Unidades na mão negra. Aguardem mais informações. Vai ser difícil encontrá-lo assim. Aguardem mais informações. Aguardem mais informações. O que é isso? 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 Omo foi visto aí pela última vez. Aguardem. E vai ser difícil encontrar você aqui. Se procura em primeiro inimigo! Se procura em primeiro inimigo! Unidades da Mão Negra! Aguardem mais informações! Precisa investigar! Investigando um distúrbio! Vamos ver! Precisa investigar! Olá! Precisa investigar! Unidades! Mantenha a posição! Filho da... Não! 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 Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Temos contato. Unidades, fiquem em alerta. Temos o último. Achei! Caralho! 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 O negócio aqui é... Sistemas de resfriamento destruídos. Ótimo. Volta para o painel e aciona o sistema de segurança. No caminho. É difícil de locomover. Ativando o sistema de segurança. É isso! O núcleo está ventilando. Vai! Volta para o trem! Destrói a blindagem! Ataca com tudo o que você tiver! Destrói a blindagem! Já me conectei na rede. Você quer fazer as honras, tio? Não. Meu trabalho na zona 1 está acabado. Eu quero ver o que esse seu programa é capaz de fazer. Tivando lá. Tiva pequeno. Tivando no órgão. Dos periódicos! Tiva peixes! Acho que tem alguma coisa aqui. Vou conferir. Perdemos o alvo. Vamos aguardar por enquanto. Apenas ali. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Onde está esse ponto? Você preferia ser enviado para o outro caminho? É empolgar você. Nãoreditava que isso nesse caminho desde aqui. Vocês adrenalinarem. Não date aqui. Tem apontado esse absoluto emporado o inimigo até agora. Quemεται? Você tem apontado esse problema. Gente, você não sent through siihen draining uncomfortable. A área de pesquisa se estendida 2.יז2 2.Quebra Temos um mal? A área de pesquisa성 Bem aqui Nós temos alguns veículos Nunca Vamos embora Vamos embora Vamos embora Bem... Vocês viram aí... Qual que é o nosso próximo passo? Aqui, nós já liberamos aqui as tormentas. Esse aqui... Esse aqui vai ser o último a ser liberado, pelo jeito, né? A próxima aventura vai ser aqui Gente, eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram, dê seu like Se inscrevam no canal Até a próxima com mais vídeo Valeu